Vamos começar o programa já falando sobre a notícia do dia, né, que foi o anúncio do Aloysio Mercadante no comando do BNDES. Coloca na tela, por gentileza, Joel, então a informação que nós demos agora há pouco, sobe aí. Lula anuncia o Aloysio Mercadante no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, o anúncio ocorreu hoje na solenidade de encerramento dos trabalhos da transição. Gente, olha, estamos com o computador aqui já caindo a bateria, tá? Então, estou com medo de ver se a gente não... Vou tentar segurar aqui para a gente não cair a nossa transmissão, tá? Então, o que que acontece? Porque, olha, uma coisa... Tecnologia é isso, né, gente? A gente sempre tem esse pequenino problema aqui nas nossas transmissões. Mas, como a informação é relevante, já está na tela, deixa eu tentar chamar o nosso Rodrigo Oliveira, ele já está com a gente, Joelton, para comentar essa informação? Rodrigo, tudo bom, querido? Boa noite para você. Eu não vou me alongar muito falando sobre os detalhes. O fato é que o mercado não reagiu muito bem, né, à indicação do Aloysio Mercadante, né? E você me explicava agora há pouco por telefone aqui nos bastidores que o problema não é necessariamente o nome do Aloysio, mas a mensagem que o PT manda para o mercado, né, de descompromisso total com uma coisa básica, que é a previsibilidade econômica e previsibilidade jurídica. É isso mesmo, Rodrigo? Boa noite para você. Nosso Rodrigo Oliveira, nosso muso dos mercados, profeta dos números, nosso faladinho tributário. Boa noite, querido. Boa noite. Por essa eu não esperava, Luiz. Boa noite para você, boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente aí. É um pouco disso que você falou mesmo. Não só o nome do Aloysio Mercadante não é um nome exatamente esperado pelo mercado, não é um nome que o mercado estava apostando aí. Tinha sido testado ontem, o mercado tinha reagido bastante mal e hoje o Lula dobrou a aposta e confirmou o Mercadante lá pelas quatro da tarde. A Bolsa, que vinha ali perto da estabilidade, subindo um pouquinho, caiu, despencou, 1,60, mais ou menos que fechou agora aí perto de 1,60 de queda, somado aos 2,20 de ontem. Então você tem aí quase uns 4% aí de recuo, né, desse índice. Você vê do finalzinho ali, logo que acaba o segundo turno, a Bolsa dá uma subida porque tinha uma expectativa de que o Lula fosse ser um Lula mais alinhado ali com o Lula dos primeiros mandatos, mas de lá para cá ele tem, como já tinha adiantado o Meirelles numa matéria até que a gente colocou aqui no ar na época, que virou o Meirelles Day, o Boa Sorte Day, o Lula tem se aproximado mais, ou pelo menos tem se cercado mais de pessoas que pensam muito mais próximo daquela nova matriz econômica, teoria monetária moderna, e isso tem assustado um pouquinho os mercados, né? Então o mercado como um todo, os investidores. E aí os investidores, o que eles fazem nessa hora é fazer aquilo que a gente chama a tal da aversão a risco, né? Então você tira o dinheiro de algumas posições para esperar um pouco e ver o que está acontecendo, e aí o juro subiu, o dólar subiu, a Bolsa caiu, e a gente teve uma piora aí nas condições financeiras nos dois últimos dias com esses nomes. E aí é o mercadante e uma possível alteração da lei das estatais, e isso piora muito o sentimento, traz algumas lembranças aí da época da Dilma, de você mudar a lei na canetada, baixar preço na canetada, e isso deu no que deu, né? Por enquanto, são nomes, né? Ainda não existe uma política na rua, né? Algo que a gente consiga entender, mas o mercado tem se surpreendido negativamente toda vez que sai um nome desse, e essa ideia de que você vai mudar a lei. Se a lei impede você de fazer alguma coisa, mude-se a lei, né? Então, a lei só para os inimigos, provavelmente, e isso é uma má sinalização, traz instabilidade, traz pouca confiança no arcabouço jurídico. Já estamos com o arcabouço fiscal pendente, e agora o arcabouço jurídico sendo questionado. E no mercado é o que eu digo, o mercado não fica estressado, o mercado não fica nervosinho, o mercado cobra um preço. É basicamente isso. E o preço está aí na curva de juros, você tem, do final da eleição para cá, já um ponto, um ponto e meio aí, por cento, um ponto e meio percentual, né? Um ou 150 pontos básicos, como o pessoal gosta de falar no mercado, nos juros, e isso aí vai trazer uma diferença para quem precisar de crédito, né? Então, no fim das contas, você acaba aí penalizando quem você pretende ajudar, né? Então, assim, é aquilo, o mercado coloca preço nas coisas, e o investidor, ele vai ganhar dinheiro, ele vai migrar para onde ele vai conseguir ganhar dinheiro. Então, o mercado não fica nervoso, ele readequa, ele fica vendido, né? Como a gente gosta de dizer aqui. Sim. Agora, Rodrigo, só para colaborar com aquilo que você está falando, essa coisa de você adequar a lei, basicamente, aos seus próprios princípios, né? Na Câmara, tem um termo que foi cunhado durante a gestão Eduardo Cunha, né? Que, inclusive, a gente utiliza aqui, de vez em quando, em algumas notas, que a gente chama de pedalada regimental, né? Quando você pega o regimento interno da Câmara e transforma ele e cria ali um mecanismo para poder aprovar um projeto de lei de acordo com o seu interesse, né? De A ou de B, né? Então, se com esse termo, pedalada regimental. E o PT, enfim, com esse tipo de sinalização, ele já trabalha com duas possibilidades de pedalada regimental sem necessariamente você fazer uma mudança na lei das estatais, né? Você tem a possibilidade de utilizar um precedente de 2019, né? Do governo Jair Bolsonaro, da indicação do Fábio Abraham, né? Que foi nomeada aí para a sua diretora de concessões e privatizações do próprio BNDES, né? E aí foi considerado, né? E na época, ele tinha sido, enfim, participado da campanha do Jair Bolsonaro, né? Então, assim, teoricamente o Fábio conseguiu. E o próprio Randolph Rodrigues já disse hoje que vai apresentar uma consulta ao Tribunal de Contas da União para saber se pode, se não pode ter essa indicação política, né? Para você ignorar completamente a lei das estatais. E ainda sobre esse assunto, Rodrigo, que criou um comentário teu, é o seguinte, é bom lembrar que vários políticos, vários líderes partidários, eu conversei com alguns ontem, eles me falam o seguinte, Wilson, foi um erro mudar a lei das estatais em 2019, porque isso engessou a atividade do Congresso. E agora, com essa gestão Lula, em que a política volta a negociar nos termos políticos, inclusive vou falar sobre isso, esse programa em relação à PEC da transição, já tem muito parlamentar de olho em estatal, em carguinho, em empresa pública, pensando até nessa mudança da lei das estatais, porque isso cresceu o olho e, opa, agora eu consigo emplacar meu aliado, meu amigo, meu sobrinho, meu parente, enfim. E aí, enfim, estamos aí com um risco grande de termos aí um libera-geral, né? Como é que o mercado vê essa possibilidade de libera-geral, essa abertura das comportas, até da, sei lá, até da corrupção, dependendo do caso? É, ou, assim, com as pessoas com quem eu tenho falado, isso é sempre visto de uma forma ruim, né? Se você lembrar, a lei das estatais foi criada lá na época do Temer, lá em 2016, logo depois do impeachment, justamente para coibir a utilização das empresas estatais de uma forma, como eu vou dizer, menos profissional, ou tentando trazer um pouco mais de cuidado com as empresas públicas. E aí você tem essa coisa no Brasil que a gente aprova leis que são ótimas, mas aí quando elas vão ser colocadas à prova mesmo, aí você vai lá e muda. Acho que tem um caso, o Bolsonaro até tentou colocar o... Esqueço o nome dele, Adriano Pires, salvo engano, que era consultor na área de petróleo para a Petrobras, e aí foi a lei das estatais, inclusive, que impediu essa posse lá do Pires. E aí a gente acabou aí com o... Foi Pires, foi Pires. E essas coisas, elas acabam tumultuando um pouco o jogo. E você imagina o seguinte, na carteira de investimento do investidor global, do americano, do europeu, o Brasil já é um pedaço pequenininho, que os caras olham lá com... A gente chama 1% de risco do fundo, 2% de risco do fundo. Então, é uma posição que para eles é muito fácil de desfazer. Para a gente, esse dinheiro estrangeiro faz muita diferença. Tanto com disponibilidade de dólar, etc. E aí você manda um recado desse para o cara que está lá fora, ele fala, rapaz, eu não vou ficar correndo risco ali. A troco de nada, né? A troco de... Poxa, a gente não sabe muito bem para onde esses caras estão indo. Daqui a pouco eu volto. Se for o caso, eu não volto. E a gente, talvez, a gente, como diz o poeta, a gente não perde a oportunidade de perder oportunidades. Então, a gente tinha aí uma arrumação global com essa tal desglobalização, de trazer cadeias produtivas mais para próximo dos Estados Unidos, etc. O Brasil, geograficamente e até economicamente, bem acertado para receber esse recurso. E agora a gente ficou meio, pelo menos nesses meses, levando aí um recado ruim para o investidor estrangeiro, basicamente para o investidor nacional. Ele fica, vai sofrer um pouquinho aí nos próximos meses, aparentemente, até que é sempre isso, né? O Menin ontem reclamava lá, o presidente CEO da MRV, de que a comunicação é atabalhoada, né? A comunicação do governo com o mercado. E tem sido isso mesmo. E parece uma provocação, sabe? Parece que... Sim, sim. Parece que ele quer mostrar que quem manda é ele e, no fim das contas, é isso que importa. Parece... Eu brincava agora com um gestor amigo meu aqui, que parece que é o Lula versão Zagallo, sabe? Voltou com aquela coisa que agora vocês vão ter que me engolir, né? Na Copa, o Zagallo acabou perdendo também aquela Copa. Então, talvez não seja a melhor postura, né? Mas quem sou eu para dizer, camarada, que vai ser presidente da República pela terceira vez, é o que fazer, né? Inclusive, o Rodrigo, ouviu um comentário que provavelmente deve ser de um dos seus espectadores do Morning Call, programa que passa todo dia aqui no nosso canal, às 9h40 da manhã, né? Ele comentou o seguinte, Sucupira deve estar bem revoltada, né? É isso, né? Assim, vivemos esse período de Sucupira e eu acho que vivemos aí um período de Sucupira e o Rodrigo Paraguaçu fazendo as dele, né, mestre? Não tem jeito, né? É, o Enzo, inclusive, ele é da CPI do Like lá no programa de manhã. Ele fica ali vigiando o pessoal se está dando like ou não. Você precisa de um desse aqui também, ó. É sempre bom. É preciso. Eu realmente preciso, até para a gente aumentar nosso like, enfim, é isso. Precisamos. Eu gosto de CPIs. Eu adoro. CPI sempre dá uma... Sempre tem alguma... No final das contas, os relatórios não ajudam em absolutamente nada, não acontece nada depois do relatório, mas durante seis meses de CPI é sempre bem bom. Rodrigo Oliveira, nosso analista de economia, muito obrigado pela participação, obrigado pela acompanhar aqui no início do nosso papo, por esclarecer para a gente essa confusão toda, né, para a gente conseguir interpretar melhor o mercado, nosso muso das finanças, né, nosso Rodrigo Oliveira. Obrigado pela atenção mais uma vez. E espero contar com você em outras participações. Obrigado. É isso. Sempre que precisar é só chamar. É um prazer, sempre. É isso, gente. Saindo, além do Aloysio Mercadante, vamos colocar na tela que teve outro anúncio, que foi do nosso Bessias, né, dá para a gente puxar rapidinho, hein, Joelton? O presidente eleito Lula anunciou hoje mais de dois nomes, né, um foi o do Bessias na AGU, que é o nosso procurador da Fazenda Nacional, Jorge Rodrigo Messias, conhecido por aquele grampo. Pode subir, por gentileza, ô Joelton? Isso, por favor. Pode subir. Essa informação nós já demos já faz um mês, né, de que havia uma sondagem para o Bessias voltar, ele é considerado o nome da Dilma, tá? Então é uma forma aí do Lula agraciar a ex-presidente Dilma, né? E o Bessias ficou conhecido em 2016, quando foi citado, é um grampo telefônico entre a ex-presidente e o próprio Lula, né? Na época o presidente afirmou, né? O seguinte, eu estou mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele, né? É só um caso de uma necessidade, né? Que é o termo de posse, tá? Aquele, enfim, que é considerado um dos grampos mais graves da Operação Lava Jato, que desencadeou todo um processo do impeachment da então presidente Dilma Rousseff e justamente no ápice ali da nossa... no ápice da Lava Jato. A Célia faz uma pergunta aqui no chat, que eu acho que é importante a gente responder. Wilson, a Dilma não vai ter um carguinho no governo Lula? Nesse momento, não, tá? Nesse momento, a cota dela no governo Lula é o próprio Bessias, tá? Mas tem muita coisa que ainda está sendo desenrolada. Existe uma disputa, aí, enfim, trago para vocês um bastidor exclusivo para vocês. Há muita disputa do PT por espaço na esplanada dos ministérios. PSD, União Brasil, MDB, republicanos, estão brigando foice a foice para ter um espaço maior na esplanada. O PT não quer deixar, então isso está sendo uma negociação bem complicada. Eu estava conversando durante a tarde com um líder do PT e ele falou para mim com todas as letras. Wilson, a questão da PEC a gente vai resolver quando conseguirmos resolver a esplanada dos ministérios. Mas, enfim, mas esse detalhe eu vou trazer com mais calma daqui a pouco durante o programa. Eu quero esmiuçar isso muito bem agora no nosso próximo bloco, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.